Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. A dica de hoje é como plantar alho de maneira fácil aí na sua casa. Primeiramente, eu aconselho você que está pensando em plantar alho, que escolha um alho de boa procedência e de preferência orgânico. Até porque os alhos vendidos no mercado geralmente são tratados com agrotóxicos, o que dificulta bastante o cultivo. Como vocês podem observar, aqui no meu caso, eu escolhi uma cabeça muito bonita, inclusive os dentes bem graúdos. Após escolher o alho, nós iremos realizar um processo bem simples para acelerar a brotação. Então, nós vamos cortar as pontas dos dentes de alho com uma faca que seria desta forma. Você pega a cabeça do alho, uma faca de serra, você vem aqui nas pontas dos dentes do alho e você começa a cortar. bem devagar para não poder desmachar a cabeça, tá? Como vocês podem observar, as pontas dos dentes do alho foram cortadas. E desta forma, eu acabo acelerando a brotação do dente de alho. Depois do procedimento, do corte da ponta dos dentes de alho, vocês vão pegar um copo. Nesse copo, que no meu caso, eu utilizei um copo de requeijão. Vocês vão encher ele de água até o nível da boca do copo. Aí, você vai pegar a cabeça que você cortou as pontas dos dentes de alho. Aqui, se vocês observarem, tem a raiz da cabeça do alho. Você vai cortar essa cabeça e colocar no copo de uma maneira que as raízes fiquem em contato com a água. Assim como vocês podem ver, as raízes cresceram e surgiram brotação em todos os dentes de alho. No caso aqui, praticamente 12 dentes brotou. Como vocês podem observar, teve um dentinho aqui que não brotou. Eu poderia esperar mais um pouco que ele brotaria. Mas como que eu sei que hoje a lua está cheia, eu vou aproveitar essa oportunidade porque nós temos o costume de plantar na lua cheia e na lua crescente. Que essa fase da lua é muito importante para o plantio. Onde que acaba desolvendo bem a sua planta. Agora, é só desmembrá-lo. Porque cada dente de alho é uma muda que se tornará uma nova cabeça de alho. Então, vocês fazem assim. Comece a desmembrá-lo. Com cuidado, tá pessoal? Olha como o enraizamento dele ficou perfeito. E viu pessoal? Não precisa adicionar nada na água não, tá bom? É apenas água. E aguardar um período de 7 a 10 dias para o enraizamento e também para a brotação. Nesse caso, não brotou. Até porque eu falei que eu vou aproveitar a fase da lua. Então, esse eu vou descartar. Essa cabeça, ela me deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez mudas de alho. Agora eu mostrei a vocês como preparar o canteiro. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu utilizei para preparar o meu canteiro. Aqui no caso, eu utilizei pó de serra. Como próximo da minha casa tem uma madeireira, então eu tenho acesso muito fácil a isso. Também estou utilizando adubo orgânico de ave. No caso, aqui estão granulados. Mas quando você molha ele, ele incha primeiro e depois ele desfara. É um adubo muito importante para o cultivo de alho. E também estou usando aqui o calcário dolomítico. Para que serve esse calcário? Como o cultivo de alho não gosta muito de terra ácida, então é bom utilizar o calcário dolomítico. Qual é a proporção? Como vocês podem observar, eu vou plantar o alho nessa parte. Só que o canteiro é um pouco maior. Para esse tamanho, eu utilizei 3 kg de adubo de ave. Gente, lembrando que o adubo de ave tem que ser curtido. Não pode pôr fresco, senão ele provoca acidez e acaba matando a sua planta. No caso do calcário dolomítico, eu usei 1 kg. Enquanto a pó de serra, eu usei mais ou menos 5,5 kg. Aí eu peguei esses adubos e misturei com a terra. E deixei o canteiro curtindo aproximadamente uns 7 dias. É importante que seja uma terra leve, bem adubada, de preferência que seja adubo orgânico. No caso aqui, eu usei 3 tipos de adubo. O calcário dolomítico, o pó de serra e o adubo de ave. Caso vocês não tenham acesso a esses 3 adubos, o que eu posso estar te orientando? Pode utilizar de outro adubo. Pode ser bovino, pode ser de equino, porém tem que ter adubo orgânico. Ok? É bom lembrar também que o canteiro tem que ser assim. Um nível um pouco acima do chão, porque abaixo do dente de alho se formará a cabeça e mais abaixo as raízes. Também vale ressaltar que se vocês quiserem plantar em vaso também dá certo, mas que seja um vaso grande e profundo o suficiente e bem drenado. Então vamos lá pessoal, como que é o plantio? vocês fazem um buraco aqui no canteiro, pega a sua muda, você coloca aqui, firma um pouquinho e o espaçamento é de um palmo ou 15 centímetros. Então desse lado você coloca uma outra muda e desse lado a mesma coisa, um palmo ou 15 centímetros. e assim por diante. Pessoal, quantas rédeas devem ser moderadas, com pausa de 3 a 4 dias. Lembrando que as melhores épocas para o plantio de alho são o outono ou primavera. Mas como estamos em fase de lua cheia, conforme eu falei no início do vídeo, eu resolvi plantar no inverno mesmo. Uma dica muito importante é suspender totalmente as réguas quando faltar aproximadamente 30 dias para a colheita. O momento certo de colher é quando as folhas mais velhas começarem a amarelar e secar. lembrando também que é uma cultivar de ciclo aproximadamente de 150 a 180 dias. Pessoal, e quando for regar, tome o máximo de cuidado para que você não cause o desbarrancamento do seu canteiro. Então é isso aí pessoal. Ah, e também aproveitando a oportunidade e atendendo a um pedido de uma inscrita, a equipe Flores e Frutos do Quintal quer mandar um abraço para a família da Adilene e também para sua sogra Diomar. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e escreva no comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo.